Nossa, são exatamente 11h22, 11h22, tô indo lá pra primeira audição com a Letícia e a cara dela, acordar cedo. Nossa, acordar cedo pra mim é só cirurgia plástica ou viagem. Ou Jobs, que no caso é beneficente. Eu acordo cedo todo dia, eu durmo cedo, 9 da noite eu já tô assim debaixo do lençol. É verdade, vamos desligar o celular, desligar a TV, descansar. Não quero ver uma luz do celular. Agora a gente fala certo, estamos chegando nas primeiras inscrições. Eu tô muito emocionado, tô muito feliz em poder ajudar alguém. Quando eu comecei o canal, eu já tinha trabalhado uma época com moda antes, né? Então eu conheci algumas pessoas no mundo da moda. E aí essas pessoas, algumas, me ajudaram no meu canal. Foi com muito suor, com muito esforço eu consegui minhas coisas. Porque no início era pedrada, era, nossa, como que o Matheus se sujeita a fazer torta na cara. Nossa, o povo falando mil e uma coisas. Nunca vou esquecer quem me ajudou no início. E aí hoje, a minha maior felicidade, não é, eu já quis ser conhecido, já quis ser famoso, já quis ter carro, casa, tudo. Hoje, graças a Deus, como eu tenho tudo isso, eu não tenho vontade de ter um carro melhor, uma casa melhor. O meu gosto mudou, eu tenho vontade em poder ajudar alguém, em poder ajudar as pessoas. Essa é a minha maior felicidade. Eu vou ajudar qualquer pessoa, mas eu sempre vou lutar pela minha bandeira LGBTQ. É, por isso que nesse reality, eu quero deixar bem claro que chama Os Homens Estão na Quebrada, porque os homens sou eu e o Rodrigo da GR6. Não tem nada a ver com... Só homem, pode partir. Só homem, de jeito nenhum. Inclusive, foi um nome errado que eu escolhi. Eu deveria ter pensado nisso, mas eu só fui pensar quando começaram a me perguntar, Matheus, mas é só homem? Aí eu falei, ah, pode dar uma conotação errada. Mas não, os homens é porque eu e o Rodrigo. Então, na temporada 2, com certeza, eu vou conversar com ele pra gente mudar esse nome. Hoje eu convidei a Mulher Pepita pra ser uma das juradas. Eu quero sempre estar fazendo uma inclusão social em tudo que eu faço, porque a minha maior luta é a minha bandeira LGBTQ. Mas hoje estamos aqui pelo funk, que também é um movimento muito discriminado, que eu não percebia até começar a gravar com muitos funkeiros. Ele sofre por funk, sofre muito preconceito, talvez por vim de periferia. Mas, se Deus quiser, isso vai mudar. O funk muda a vida de muitas pessoas. O funk é um estilo musical maravilhoso. E é isso, estamos chegando lá na primeira audição. Estou realizado, estou feliz em poder ajudar alguém. Bora lá. Meu Deus do céu, nunca vi tanta gente em toda a minha vida. Que bom poder ajudar, meu Deus, obrigado. Olha só um pouquinho de gente que eu estou no funk hoje, só um pouquinho. Eu amo pouco, né, estou feliz. Eu vou para Fortaleza, senhora! E aí, fala para Fortaleza! Fudeu, pai! Fortaleza, senhora, não me enganouça! Fudeu! Eu vejo quanta coisa você marcou lá... Não, não! Fudeu, pai! Fudeu, pai! Fudeu, pai! Fudeu, matinho! Eu falei para você! Você não acredita em mim! O homem não acredita em mim! Passei em frente o salão da Mulher do Li20. Tá pra lá da feira, viu? Tá chegando na Avenida Vila Medeiros. Um presentinho bom de Natal, gente. Vai dar pra você ganhar. Parabéns, mano. Obrigado aí por essa qualidade. Você é monstro. Tem que respeitar esse cara aqui. O 01 do YouTube. No 01 do funk. Esquece! Pontei! Os homens estão na quebrada, nós. Gente, dá pra acreditar. Olha o tamanho do meu segurante. Olha isso! A classe você tá lá em cima, ó. Querendo foto comigo. Cara, eu tô muito amizada. Eu tô aqui na sua rainha do funk. Tem que lutar pra conquistar o meu post. Olha lá, vamos lá. Será que eu vou te dar uma foto, tá? E a figura da foto? Tão confiante? Ah, sim. Vamos passar. Viemos do Rio e de Brasília. Ah, é da mesma cidade que eu, tá vendo? Obrigado, Rodrigo, Matheus, toda a galera da GR6 Amanda por estar fortalecendo o Brasil todo com essa oportunidade. Tem gente do Brasil todo e é muito bacana essa iniciativa. Olha só a jurada aqui. Gente, olha então. Não tem nada de Deus. Olha só a oportunidade caindo. Vou jogar com muito amor e muita atenção. Boa tarde. Como você chama? Oi. 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 E você precisa tentar o sono né mano? E eu não vou mais embora. Ou você esmeratura, ou você surta. Pode proceder no meio dos loucos. Asnavap, filme de ação. O naive é de boy, mas a mente é devinão então. Deixa de guardar o nosso senhor carentinho As frustrações e esquecer Pega o que te dá E parte o injete Que menina louca Que menina abusada Um dos primeiros amigos Que eu tive no punk O que tá achando melhor do céu? Vamos lá agora jurar né Vai, jurar Ser jurado, querendo Ô, tô me interessando, olhando? A gente tava passando aqui em frente A empresa tá tendo a Autosar Muita gente Aí falaram pra mim que tava comentando assim Por que você quer CMC? E na hora eu passei Aí voltaram pra mim e viram assim É isso que eu quero A mulher do lado, a nave do lado A nave do pé Ô Rodrigo Eu quero vir trabalhar aqui também Cada dia esse cara tá com um tênis novo Eu tinha falado que eu não fazia nada por ela E ela não quis Tá vendo? Eu vou te matar Ela não quis Ela foi gravar comigo e com ele Aí ela reclamou Falei, fica comprando esses tênis pra ele E não compra uma Louis Vuitton pra mim E por que você não quis então? E vai ter pagode Eu vou brotar Eu vou brotar Cuidado pra não Modo caju Direto pro RH Pro RH Música é sua Música é minha? Música é sua Música é minha? Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Como você chama? Vou cantar Como você chama e dá um CD aí? Eu vim do Rio, me chamo Pepita Sou carioca, sou funkeira Querei uma oportunidade pra cantar Eu queria que você cantasse uma música sua, Pepita Minha? Posso aí, Pepita? Vai Posso dar uma linha? Pode, pode Posso? Uma vez piranha Sempre piranha Piranha eu sempre Eu hei de ser Que é meu maior prazer Dá uma sentada Uma rebolada Mexendo gostoso Fe, 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 fe O que é que é que é o carro? O que é que é o carro? Será que eu tô gravada? É uma safena que tá empresariando? E aí, da hora? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Seu vulgo, só quebrado aí É, me chamo Davi Eu sou do Jardim Brasil Eu vou mandar uma que eu fiz nesse dia Que eu tô confirmando Mas eu venho aqui porque Meu sonho é entrar na G6 E virar a G6 A música é essa aqui, ó O menino O menino Tá de quebra Tá provando, tá provando É quando aquela rota sucessa? É Tchau Dá uma mãozinha Nossa Música pra ele ver Tchau Pra ele ver Tchau Fudeu Eu queria gravar uma música Que eu fiz uns anos atrás também aqui Com a empresa Eu queria gravar essa daqui, ó Cinco mentes bem pensantes Eu te adorei E não tinha nada A dovinha Tão dançando Descendo De violenta Olha que me não gostava já E olé Olha, ó Há cinco anos atrás Se eu não tivesse vindo aqui Eu não tava fazendo tudo Tudo que aconteceu na minha vida Então, a todo mundo que tá aí na fila Que veio até aqui Tentar a oportunidade Venha com vontade Cante com vontade Sem medo e sem vergonha, tá bom? Vamo que vamo Tamo junto, hein? Tô suave na onda da marola Passar dois de trapato de verdade Aí quando eu cresci, né? Aí eu gostaria que eu não fiz Porque eu gostaria de ouvir também Tô me dando Tô me dando Tô me dando Tô me dando Passou, 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 passou Passou Meu Deus do céu Não, não, não Só me mexer Tô me dando um pouquinho Gaby, São Paulo, Zona Leste Fica bem nervoso aí pra começar Ah, eu tô nervoso com a cara Você já sabe qual é, quando você vê o meu céu Tá na hora de meter o pé pra vir a casar Tá bom, vou ser o próximo, tá bom, vou também Eu vou começar a pensar, ela raspa até o chão Vai ver que eu sou um bom, eu sou malandro Assinado o contrato! Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vão dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito longo quando a gente transar, só não me faça esperar Tudo bem Obrigado, galera! Vai tirar a foto, vai tirar a foto, vai tirar a foto Nóis! E a dor, por um que passa ela tá encantado Nunca note pra conta é gritado E as novas tão tão focado Vou tocar outra, pode cantar o refrão, viu? Boa, gostei! Ó, tá! Parabéns! Demorou, demorou Ó A reina não cai, aonde se parei buscar É dia de ver... 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 Ilha de ver...